O governo invertiu cerca de 3 milhões de reais na reforma do prédio-sede do IAPEP, no centro de Teresina. Foi a primeira desde a fundação do Instituto, há 38 anos. A nova fachada, espaços internos mais amplos e confortáveis, bem equipados. A inauguração foi prestigiada com presenças de servidores, dirigentes e autoridades do Estado. Para o presidente, Flávio Nogueira, a reforma do IAPEP representa fato importante para a autarquia que cuida da previdência social e assistência à saúde dos servidores públicos do Estado e seus dependentes. Isso aqui é uma das repartições públicas mais importantes do Estado do PN. Aqui guarda todo o histórico do servidor público, desde a sua saída até o último instante de vida, tanto profissional como vida perene. O governador Wilson Martins foi a pé do Palácio de Karnak a inauguração da reforma do IAPEP. No caminho, foi cercado por sindicalistas em busca de um canal de entendimentos com o governo. Para resolver empates salariais. O encontro foi marcado para terça-feira. Depois, o governador seguiu para o ato solene no IAPEP, sempre na companhia de lideranças políticas da base aliada. Antes da inauguração, o governador lembrou a importância do investimento para o Instituto de Assistência e Previdência do Estado. Eu encomentei isso ao deputado Flávio Nogueira, que está fazendo um grande trabalho aqui, não só para a Previdência do Estado, mas para o IAPEP Saúde, para o Planta, que já faz parte no contexto da economia e um dos polos importantes, que é o polo da saúde. E a apresentação do prédio era precária. Hoje nós estamos com um prédio bonito, absolutamente moderno, equipado e, sobretudo, um prédio modernizado, né? E que tem acessibilidade, onde o servidor público chega aqui e se orgulha de poder ser bem recebido. Aos integrantes da base de sustentação política, o governador Wilson Martins deixa um recado em forma de apelo. Ele quer os aliados, separando a administração pública de disputas políticas antecipadas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, eu gosto de colocar assim. Aqui nós estamos comemorando uma gestão pública que está absolutamente equilibrada, que está absolutamente consolidada num projeto, onde todas as ações estão sendo realizadas na essência do sentimento de trabalhar para os mais pobres. Sobretudo para aqueles que mais precisam. E aqueles que precisam de uma atenção pública de governo, de uma ação pública de governo. E quando for lá em 2014, em outubro de 2014, nós vamos tratar da eleição. Então, aí, evidentemente que vamos fazer o possível para uma grande quantidade ficar próxima da base, da nossa base de apoio. Agora, a partir da virada do ano, ninguém segura mais você deixar de conversar em política. E nós vamos conversar. Virou o ano.